Bom dia Bom dia Olha quanta cachaça Aqui é que nós ficamos felizes Simone, cachaça Olha lá o que você queria comprar Berrante Bom dia, amigão Eu vou levar o queijo Daqui a pouco Daqui a pouco nós vamos levar o queijo Quanto está aquele berrante ali? Berrante está 185, está na promoção Eu não peguei a minha canaquinha Pegou o que? A minha canaquinha é a canaquinha, que é sério Eu não peguei para trazer Eu não peguei a canaquinha Comprou uma Comprou uma para levar para ela Não peguei a canaquinha Não peguei a canaquinha Não peguei a canaquinha Obrigado Obrigado Obrigado.